O Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Henrique Salvador. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.just.br. Você pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá. Olá, sou o professor Sérgio Henrique Salvador, especialista em Direito Previdenciário e também em Direito Processual Civil. Sou advogado, escritor, palestrante e professor universitário, seja de graduação e também de cursos de pós-graduação em Direito Previdenciário e em Direito do Trabalho. Sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito. E nós estamos com as aulas dentro do tema Atualidades do Direito Previdenciário. Direito Previdenciário, que é um ramo hoje muito estudado, muito explorado dentro do nosso universo jurídico. Na aula de hoje, um tema importantíssimo, o dano moral previdenciário. O dano moral. Há muito é estudado, é compreendido, existe no nosso ordenamento jurídico e é consolidado ao longo das épocas. Temos o dano moral consolidado na Constituição Federal de 88. Temos ele aprimorado no Código Civil atual, como também tivemos no anterior, o Código de 1917. De maneira que o dano, a indenização, os danos morais hoje, nós temos uma estrutura jurídica consolidada a respeito. Mas o dano moral previdenciário é um tema de muita atualidade. É um tema em construção, é um tema em franco debate. Até porque nós não temos tantos estudos doutrinários a respeito, mas alguns valiosos precedentes da justiça. Dizendo que é possível, dizendo que é viável, dizendo que é legítimo o cidadão procurar uma indenização quando ele tem algum direito previdenciário dele ferido, negado. O dano moral previdenciário, hoje, é melhor compreendido por artigos doutrinários isolados. Temos juristas famosos que bem trabalham essa temática. Temos também alguns precedentes nesse sentido, que colocam esse assunto tanto de um cenário de destaque. E, sobre dois aspectos, de um lado, a Previdência Social, o artigo 6º, caput da Previdência, a cabeça do artigo, o início do comando normativo, já diz que a Previdência Social é um autêntico direito social. Essa é a bagagem da Previdência. A Previdência não pode ser tratada de uma maneira simples, superficial, restritiva, simplória, à luz de medida provisória ou à luz de instruções normativas. A bagagem previdenciária é uma bagagem totalmente constitucional. Junto à Previdência Social, enquanto Direito Social, nós temos também a própria personalidade jurídica das pessoas. A pessoa em si, o direito à vida, o direito a uma identidade, a existência jurídica da pessoa num contexto social. De modo que, aqui, eu tenho uma tutela maior do direito à vida e a vida sendo compreendida em todo o seu contexto. Devemos compreender essa ideia de tutela à vida, mas como um ente jurídico, uma pessoa dotada de direitos e também deveres. Uma pessoa que merece um tratamento adequado da lei, merece ter um respeito pelas instituições, sejam elas públicas ou privadas. De modo que a Constituição, ela traz a ideia da indenização, do instituto do dano moral, como também do dano material. Mas a aula nossa, objetiva, o dano moral previdenciário. Logo aqui, o objeto central, dentro da discussão ou do processamento previdenciário. A indenização em si, o dano moral, é previsto na Constituição? Sim. Temos um tratamento constitucional. Temos a previsibilidade da Carta Cidadã. O artigo 5º, o seu inciso 5º e também 10º da Constituição Federal, de 88, a nossa Carta Cidadã, a nossa lei maior, a lei excélsia. Ela traz no seu contexto o direito à indenização. O direito às pessoas serem indenizadas por ofensa à honra, à moral. O direito a procurar na justiça uma reparação. O dano moral, ele trata de uma reparação imaterial. Danos imateriais. Não tem como, objetivamente, mensurar o valor da moral. A moral de um vale mais do que a moral de outro. A moral do ciclano vale mais na justiça do que a moral do Beltrán. Nós não temos essa ideia generalizada. Nós não temos essa tabela de mensurar a moral das pessoas. As pessoas devem ser vistas pelo Estado, pelo Judiciário, pelo poder em si, sem distinções. Sobretudo quando estamos num contexto social, de exercício da cidadania. Sabemos que todo o poder emana do povo. O Estado existe em razão do povo, em razão das pessoas e para o povo. Eles são os destinatários por excelência de toda atividade estatal, seja qual ela for. De maneira de que qualquer órgão público não faz favor ao cidadão. Ele é obrigado. Ele tem que fazer os seus serviços, entregar as suas atribuições da melhor maneira possível. De uma maneira rápida, eficiente, digna, legal, moral, impessoal. Então, nós temos essa presunção de que tudo vai ser feito da maneira mais correta possível. De que o NSS, ele vai ali responder um pedido de aposentadoria dentro do prazo legal. Em que ele vai poder cumprir objetivamente o que diz a lei ou os seus comandos internos. Em que ele vai respeitar o trabalhador. Em que ele vai dar um benefício digno e que realmente ele tem direito. E não um outro fornecido por erro. Em que o NSS também, ou qualquer outro ente jurídico previdenciário, vai dar uma correta informação a esse trabalhador que o procure. Logo, nós temos uma presunção. A legislação, ela traz uma conduta abstrata. Que todos devemos cumprir. Que todos devemos seguir. Porém, quando entramos nessa seara previdenciária, o contexto é diferenciado. Porque aqui, a tutela, não é a tutela de um direito privativo, civilista, totalmente patrimonial. Mas nós temos aqui a tutela de um direito social por excelência. Assim como o salário, a remuneração, traz essa ideia de necessidade e dignidade da pessoa humana. A pessoa trabalhou, tem que receber o seu salário, a sua remuneração, enfim. É a contraprestação da sua atividade física. Ela fisicamente trabalha em prol do seu patrão e recebe uma contraprestação, que é a pecúnia, que é o salário. Termo antigo. Que para alguns, remuneração, para outros, proventos, enfim. Para outras vantagens, vencimentos. Isso vai mudar, dependendo da terminologia ou da situação jurídica em que esse trabalhador esteja envolvido. Logo, o dano moral previdenciário surge, primeiramente, nesse contexto de proteção ao aposentado e àqueles relacionados à previdência social. Traz também uma ideia de respeitar. É o efeito persuasivo, pedagógico, de desestimular outras condutas que vão ferir aquele aposentado, aquela aposentada ou um trabalhador em si. Uma temática importante e envolvente. Um pequeno exemplo adiantando o raciocínio do contexto da aula. Imaginemos que esse trabalhador, ele queira se aposentar no futuro e ele quer se aposentar bem, com um salário, talvez, próximo do que ele ganhe, que hoje é difícil por vários critérios. E aí ele procura a previdência e a previdência mostra para ele, entrega para ele um programa simplificado de inclusão, onde ele pode pagar 11% do salário mínimo. Ele é feliz da vida, ele só vai pagando 11% do salário mínimo. Ele pagou uma alíquota mais baixa, mais acessível, reduzida. Existe um contexto social de trazer as pessoas da informalidade para a formalidade, tudo bem. Mas esse aposentado que tinha uma outra ideia, de contribuir com um pouco mais, para tentar um melhor benefício no futuro. Ele recebeu somente a informação dos 11%. E a partir dali, ele começa a pagar 11%. Não foi oferecido para ele, não foi informado um outro sistema de inclusão previdenciária. Ele poderia recolher 20% em cima de 2, 3, 4 salários mínimos. Poderia começar em cima de 2, progredir para 3, progredir para 4, enfim. Ele poderia fazer um planejamento previdenciário, que é dever funcional da previdência informá-lo. Mas nesse exemplo, nessa casuística, ele somente recebeu a informação dos 11%. E quantos prejuízos, então, a Lília obteve? Logo, o dano moral vem para censurar essa conduta, vem para aperfeiçoar essa informação, de uma maneira genérica. Vem ali para trazer à tona que uma informação equivocada produziu diversos prejuízos a um simples trabalhador, que dignamente quer se aposentar. A palavra aposentadoria significa ir aos seus aposentos. Ele quer planejar a sua aposentadoria por idade, ele quer ir contribuindo, e lá na frente, cansado, idoso, quer ir descansar. E ele já tem tantos problemas com as oscilações, com os reajustes, com a defasagem, enfim. E aí ele recebe uma informação errada da previdência, que o induza ao erro. Esse, um pequeno exemplo, dentre vários outros, em que há um desrespeito ao cidadão em si, ao trabalhador em si. Trabalhador esse, que não está pedindo favor para a previdência. A previdência, enquanto recebe a contribuição, ela tem o dever de dar o benefício. Ela tem a obrigação de fazer, de entregar uma prestação. De maneira de que ele não pede um favor. Logo, presumimos que toda atividade estatal é perfeita. Que qualquer servidor utiliza e exerce aqueles princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, transparência. Enfim, presumimos. Essa é uma análise abstrata. Mas nos relacionamentos diários na previdência, temos outras situações concretas. Que bem ferem a dignidade desse trabalhador. Que bem conduzem esse trabalhador para uma outra situação de prejuízos que ele não vai conseguir mais resolver. Uma outra situação interessante é aquela trabalhadora rural, muito comum no interior do nosso país. Aquela trabalhadora rural, que tem lá a sua pequena propriedade, que trabalha com a sua família. Tira da atividade rural o seu sustento. Nunca trabalhou na cidade, nunca foi contratada. E ela então procura a previdência, se aproximando da data para se aposentar por idade, ela procura algumas informações. E lá o servidor faz o seu cadastro e diz para ela, minha senhora, comece a pagar o INSS como dona de casa. Aqui uma informação terrível para essa senhora. Porque se ela começa a pagar o INSS como dona de casa, ela está se afastando do direito a se aposentar como trabalhadora rural. Que não requer qualquer contribuição. O trabalhador rural só aposenta com salário mínimo sem contribuições. E por justiça, porque da Constituição de 88 para trás, nós nunca tivemos qualquer benefício para os trabalhadores rurais. Então a Constituição hoje, ela corrige essa fala histórica do Brasil. O trabalhador rural distante, na informalidade, ele tem direito a esse benefício. Mas uma informação equivocada, errônea, por parte da previdência, conduz ele a uma situação de não exercer um direito social. Dentro dessa temática, vamos para a nossa primeira pergunta. Cabe indenização por danos morais contra o INSS? Sim, hoje, apesar de poucos estudos doutrinários, e mais com alguns precedentes, valiosos precedentes, é possível sim a indenização por danos morais contra o INSS. E não somente contra o INSS. O INSS pode ser contra uma previdência privada, pode ser também contra um regime próprio, do estatutário, do efetivo. Mas como o INSS é a autarquia gestora do regime geral, regime geral que engloba o maior número de trabalhadores da iniciativa privada, logo, é o INSS que tem sido alvo de maior ataque, de maior repercussão dentro desse tema. O dano moral previdenciário. É possível? Sim, sem problema algum. Lembrando que o cidadão, quando ele procura a previdência, ele agenda um benefício ou um serviço, por mínimo que seja, ele está celebrando ali um ato jurídico administrativo, ele está criando um relacionamento jurídico com o Estado. Esse relacionamento jurídico, ele tem regras, ele tem observâncias, ele tem princípios, ele tem normas. Logo, nas fases desse relacionamento, qualquer que seja ele, ele precisa ser respeitado. O trabalhador, o aposentado, o pensionista, precisa de uma boa informação, precisa de um benefício respondido à altura, precisa de uma análise fechada, eficiente, num curto espaço de tempo. E quando isso não acontece, encontramos o fato gerador dessa temática, o dano moral previdenciário. Em que pese ainda não temos grandes estudos doutrinários, a bem da verdade, temos, sim, preciosas decisões. E a jurisprudência vem fazer esse papel até a condensação, até a solidificação da temática. Os direitos trabalhistas também são entendidos como direitos sociais, direitos de terceira geração, enfim. Como também nós temos os direitos previdenciários. Princípios e valores que envolvem os direitos trabalhistas também envolvem direitos previdenciários. E nós temos o direito moral para o trabalhador. Nós temos a indenização trabalhista por danos morais para o trabalhador. Ora, aquele trabalhador que teve um assédio no seu local de trabalho, foi justamente acusado de um problema grave na empresa, sem contraditório, sem ampla defesa. Ou teve a sua imagem vilipendiada, reduzida com o seu patrão, com o setor de trabalho. A justiça trabalhista, o direito do trabalho em si, entende que é viável a indenização decorrente dos efeitos do contrato de trabalho. Quando muito direito previdenciário, direito previdenciário que estuda previdência, Previdência é direito social, direito que incorpora o cidadão, direito que entra no patrimônio jurídico dele, direito que está relacionado no seu trato diário. Aquele cidadão que trabalha, tem uma clínica, um escritório, exerce uma atividade autônoma, ele tem que contribuir com a previdência. Então, ele está exercendo a sua função, dentro de um contexto social da sua profissão, mas, automaticamente, ele está no contexto previdenciário. Logo, o dano moral, a fixação dos danos morais dentro da seara previdenciária, é totalmente possível, é totalmente viável, sobretudo por essa ideia protetiva, de proteger o trabalhador, as pessoas, previdência é proteção às pessoas. Previdência social é o Estado cuidando das pessoas. É por isso que nós não temos somente uma previdência, nós temos várias, nós temos a previdência pública e a previdência privada. Nós temos a previdência privada como um modelo facultativo. Eu posso ter duas aposentadorias no futuro? Qualquer trabalhador, dependendo da situação, ele pode ter duas aposentadorias. Basta ele procurar esses regimes previdenciários alternativos e se filiar. Logo, para o dano moral previdenciário, é importante esse contexto básico, que nós temos, sim, legitimidade e viabilidade completa para o assunto. Não é algo surreal, não é algo utópico, não é algo filosófico. O Estado tem um dever para com as pessoas, para com os seus abrigados. O servidor da NSS não faz favores, o servidor de uma outra autarquia previdenciária não faz favores. Ele bem tem que informar, ele bem tem que esclarecer, ele bem tem que conduzir um pedido de aposentadoria. A legislação diz que quando o cidadão vai lá e protocola um pedido de aposentadoria, a Previdência tem um prazo legal, limite de 45 dias para dar resposta. Esse é o prazo de lei. E quando a Previdência ou a NSS demora um ano para dar resposta? Dois anos? Três anos? Como fica o princípio da legalidade em que o servidor, a agência, são obrigados a seguirem? O princípio é esse lá, no artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37, que é o regramento maior do serviço público. É um regramento objetivo, absoluto. Logo, nós temos essa ideia. Nós temos essa ideia constitucional de preservar o direito, a moral das pessoas, bem cuidar, bem tratar das pessoas. É bem verdade que o sistema previdenciário em sua estrutura ao longo dos anos, ele tenta se aperfeiçoar. Nós temos hoje um NSS totalmente informatizado. Nós temos a mídia previdenciária. Nós temos agências sendo criadas. Nós temos agências até dentro de navios, dentro de barcos, a populações ribeirinhas. Nós temos, então, uma política educacional previdenciária. Nós temos todo um aparato do Estado em dizer da importância da Previdência para as pessoas. E isso deveria começar anteriormente nas escolas. porque o trabalhador, ele só vai se ater a esse aspecto lá, quando ele tem já seus vários anos de vida, quando ele resolve registrar, procurar um trabalho de registro formalizado. Mas, às vezes, ele trabalhou muito tempo sem esse registro formal, ele vai ter que correr atrás. Logo, ele vai passar por uma situação previdenciária um tanto quanto diferente que se ele tivesse começado lá no início. Um estudante com 16 anos já pode contribuir com a Previdência. O estudante universitário que está fazendo faculdade já pode contribuir com a Previdência. A dona de casa pode contribuir com a Previdência. Aquele cidadão que vende aí uma pipoca numa praça, que vende um doce, pode contribuir com a Previdência. O sistema não é fechado. O sistema é aberto. Aberto, sobretudo, para bem receber, abrigar os trabalhadores, de uma maneira geral. Previdência social, Previdência de proteção. E essa proteção tem que ser bem feita. Presumimos que ela é bem feita, mas e quando não é? Aqui entramos com a temática desse nosso encontro. O dano moral previdenciário. O dano moral que vai persuadir, vai educar, vai trazer uma ideia pedagógica, vai tentar aí abalar as estruturas de uma agência, de um ministério, porque determinadas atitudes contra determinados aposentados talvez se tornam frequentes. Informações equivocadas que conduzem a uma situação de que não dá para voltar atrás. Temos aí diversos pronunciamentos a respeito. O dano moral previdenciário tem sido hoje sim fixado pela justiça. A justiça de primeira e segunda instância. Sobretudo a justiça federal. Os precedentes são diversos. Não temos ainda, bem na verdade, um pronunciamento das cortes superiores pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e pelo Supremo Tribunal Federal. não temos ainda um pronunciamento de plenário em regime de recurso repetitivo ou repercussão geral, enfim. Nós temos ainda uma construção dessa tese, mas uma construção sólida, afirmando que é importante. se a lei diz que a aposentadoria tem que ser respondida em 45 dias, quando ela é respondida dentro de dois anos? E se lá, depois de dois anos, reconheceu o direito à aposentadoria? Ele ficou aí durante muito tempo sem usufruir esse direito social. Passou necessidades, angustiado, problemas, dificuldades, às vezes desempregado, teve que recorrer a ajuda de terceiros, parentes, empréstimos, enfim. Não podemos aqui reparar a moral desse aposentado, que já tinha todos os direitos para se aposentar, mas por uma desplicença, um descaso, uma falha administrativa, esse direito só foi exercido dois, três anos depois, e quando a lei diz que ele tem que ser respondido dentro de 45 dias. assim, a importância desse estudo, além da informação equivocada, também essa ideia da demora na apreciação do pedido. E quanto à eficiência da análise do processo? Sabemos que o processo administrativo é feito por fases, e muitas das vezes o trabalhador não tem determinado documento ou aquele documento apresentado, ele tem rasuras, não está muito confiável, muito claro. E aí a Previdência, ao invés de dar oportunidade para ele complementar a documentação, pedir novos documentos, ela prefere, de plano, de cara, negar a aposentadoria. quando a legislação autoriza outros atos para poder complementar a análise do benefício. Será que o servidor agiu com eficiência? Será que ele agiu corretamente? Será que aquele bem serviu as normas? Ele bem respeitou aquele cidadão? E se ele tivesse convocado esse cidadão para um novo documento adicional? E esse documento adicional chegaria? Será que aqui esse documento adicional não seria uma luz no fim do túnel para bem conceder aquele benefício? De modo que vários são os aspectos controvertidos dessa temática. Aqui apenas alguns exemplos. Existem outros. Ora, além de informações equivocadas, pode ter também casos de extravios de documentos, o que é muito comum em grandes instituições, em grandes administrações, com muitos servidores, estagiários, serviços terceirizados. Às vezes, aquele documento específico foi requisitado para o trabalhador, para complementar a análise da sua aposentadoria. Ele correu atrás com dificuldade, conseguiu o documento, apresentou na agência, mas esse documento não foi anexado ao processo. E aí, o servidor responsável analisou o processo sem aquele documento valioso e negou o seu benefício. Ele pode entrar com um novo benefício, sim, vai ter que reunir tudo de novo, um novo agendamento, mas a falha não foi culpa dele. Ele vai poder entrar na justiça contra o NSS, sim, mas quanto tempo demoraria essa briga judicial? Por uma falha que não foi dele, pediu determinado documento, ele apresentou e o documento não está lá no processo, extravivo. A Previdência pode pedir lá uma carteira de trabalho original ou um livro de empregado original e ele apresenta e esse documento não chega até o seu processo por uma má distribuição de funções administrativas, e aí aquele benefício dele é negado. Qual a culpa dele? Será que aqui ele não vive um momento de desrespeito perante a Previdência, perante a administração? A resposta veio tardiamente e veio uma resposta totalmente equivocada, dizendo que foi negado porque ele não apresentou o documento, mas ele tem o documento, ele tem o protocolo. um outro problema crucial que temos com relação aos empréstimos consignados, que não há um controle fidedigno dentro do próprio relacionamento previdenciário, enfim, situações essas como várias outras a despertar a importância dessa temática. Nós vamos agora para a nossa próxima pergunta. Em que situações o aposentado pode pedir o dano moral previdenciário? Pois bem, o dano moral previdenciário não existe um regramento objetivo, uma tabela, um rol, em que situações? Mas são aquelas situações em que o direito social, a pessoa, o patrimônio, ou o trabalhador em si é desrespeitado, não é bem atendido, o serviço não é eficiente, claro, objetivo, de acordo com a lei, ou ter uma omissão, uma negligência aos comandos legais, são aquelas situações em que ele tem um prejuízo. Imagine um prejuízo daquela aposentada ou daquela que quer se aposentar como trabalhadora rural, em que não pode ter contribuições e ela é orientada pela previdência a contribuir. Tamanha será a dificuldade de ir lá quando ela completar a idade e pedir aposentadoria rural se ela está contribuindo nos últimos anos? Aqui é um exemplo básico dentre outros. Então, é o caso concreto, é a casuística que vai trazer para nós situações desse respeito. Outros exemplos interessantes para ilustrar essa temática quando a agência não tem vagas para o atendimento ou quando não tem vagas para o exercício da perícia médica ou quando a perícia médica foi marcada para dois, três, quatro, cinco meses posterior. É muito comum nesse nosso país de proporções continentais gigantes não só pelo seu hino nacional mas também pelo seu território. Enfim, temos situações em que a agência funciona de maneira precária em que aquela pessoa ela tem os requisitos para se aposentar e ela procura previdência e não tem vaga disponibilizada. E como é que fica o acesso dela a um serviço público? Ah, só vai poder agendar aquela aposentadoria quando liberar vaga daqui a dois, três meses? Como é que fica o respeito dela? Como é que fica a dignidade? Como é que fica a situação dela perante o Estado? Logo, esse ato administrativo, ele traz sérios problemas para essa pessoa. Eu tenho na Constituição o direito de petição, o direito de acessar qualquer serviço público. eu não posso chegar e ter um protocolo denegado. Se faltam documentos, há uma outra situação, mas ele tem que ser protocolado, é direito de petição, isso está lá na Constituição Federal, no artigo 5º. Assim, ele não conseguindo ter acesso a serviço público, ele não tem acesso aos serviços básicos que o Estado tem obrigação de oferecer. Como falávamos, a ideia do empréstimo consignado, que existe uma autonomia para os bancos da iniciativa privada realizar o empréstimo consignado, mas muitas das vezes as informações não batem com as informações da Previdência. E aquele banco oferece um empréstimo consignado e todo um outro pacote, como por exemplo, cheque especial, cartão de crédito e outros investimentos que ele embute ali naquele contrato de préstimo consignado. E aí esse cidadão começa a ter problemas no seu benefício e quando ele procura a Previdência a Previdência não lhe informa corretamente, não lhe dá o limite. A Previdência não acompanha, não fiscaliza todo esse processamento. E aí de repente metade do seu salário ou mais da metade da sua aposentadoria está sendo destinada a cobrir as despesas desse financiamento. Ora, assim, são casos e mais casos em que a situação requer um cuidado, uma atenção especial. Extravíde documentos, uma informação errônea, um descaso administrativo no atendimento, o servidor foi mal educado, foi grosseiro, foi ríspido, o servidor ali maltratou verbalmente aquele trabalhador, o servidor deu as costas, não quis atender. São situações possíveis de acontecer, são situações totalmente permitidas no mundo fático, mas não no mundo jurídico. No mundo jurídico, elas devem ser reprimidas, elas devem ser reparadas e o dano moral previdenciário traz essa luz, traz essa dimensão de cuidado, de tutela, de proteção. Vários outras situações também são possíveis de se pensar aquele trabalhador que reúne condições para determinado benefício, mas o INSS lhe confere um benefício pior, um exemplo básico a aposentadoria especial, ele trabalhou por determinado tempo dentro de um galpão de uma fábrica com ruído acima de 90 decibéis, recebeu insalubridade, tem os laudos desse trabalho, usou equipamentos de segurança, mas que não diminuíram muito o barulho, ele sai dessa empresa inclusive com perda auditiva, porque ficou por muito tempo exposto a um ruído alto. Ora, ele tem direito então a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria financeiramente muito melhor, em que não tem fator previdencial e ele nem vai receber menos do que antes ele recebia na empresa. Contudo, ele vai ter resistências com relação a protocolar e receber esse benefício internamente, porque apresentando os laudos das empresas, o NSS vai lhe dar um benefício menor, mais prejudicial, chamado aposentadoria por tempo de contribuição, com valores reduzidos, com fator previdenciário, e ele teria direito a aposentadoria especial e não foi orientado dignamente como se espera pelo servidor. Ainda que todo o período especial não tenha sido reconhecido, o servidor tem a obrigação de dizer a ele, para ele questionar, para ele recorrer do período que deixou de ser enquadrado como especial. Logo, ele tem direito a um benefício maior, melhor, mas a previdência lhe deu um benefício menor. Outra situação também muito comum nos dias a dia desse relacionamento entre os trabalhadores e a previdência. Bloqueio de pagamentos indevidos, suspensão indevidas. Temos alguns elos administrativos em que ele não pode ter o seu benefício de uma hora para a outra, cassado ou cessado. De vez em quando o NSS realiza auditorias, verificações periódicas e num detalhe pequeno que seja já suspende o benefício. Aquele cidadão recebe o salário mínimo há tanto tempo, há 10, 15 anos, e de repente o NSS entende que tem uma irregularidade, o convoca, tem uma dúvida e suspende. sem lhe oferecer a defesa administrativa, sem lhe oferecer a oportunidade de recursos administrativos. E como ficaria esse cidadão que há 10, 15 anos já teve esse benefício incorporado ao seu patrimônio, à sua personalidade jurídica enquanto pessoa? Ele não pode vir à justiça e procurar a reparação de um dano moral? ele não pode bater na porta do judiciário e buscar a tutela desse direito social? Buscar, sim, a reversão do ato, mas também cumular o pedido, pedir um dano moral, que aquela agência, aquele servidor, sejam punidos porque não observaram as legislações, não observaram os princípios, não observaram as normatizações. logo, o dano moral previdenciário traz essa riqueza que lhe é peculiar, traz esse contexto de blendar um direito social, que é uma conquista, que é um ganho, não é favor de ninguém, o serviço tem que ser, sim, bem feito, tem que ter vagas disponíveis, tem que ser tudo claro, objetivo, a resposta ao processo tem que ser feita dentro da lei. A lei diz 45 dias e a resposta veio dentro de dois anos. Como então nesses dois anos ele viveu sem um benefício? Ele já tinha todos os requisitos para postular esse benefício e conseguir dentro de 45 dias, mas ele só foi usufruir dois anos depois e as dificuldades que ele passou durante esses dois anos? As angústias, os auxílios, que ele teve que se socorrer e sofrer de morte a ideia protetiva do Estado. O Estado está aí para brigar, para proteger, para tutelar o direito dos seus. Por que existe processo administrativo? Por que existe protocolo administrativo? Existe para o cidadão, existe para o administrado, para ele verdadeiramente ser ouvido pelo administrador. O modo de comunicação, o elo, aquele método em que o administrado tem voz e veia esperante a administração, é através do pedido administrativo de aposentadoria. Assim, as suas fases, seus componentes, os seus elementos, devem ser de maneira bem realizadas. à luz dos princípios condicionais, sob pena de ferir a moral do trabalhador, de ferir a sua essência, de ferir a sua personalidade jurídica, de colocá-lo numa situação, às vezes, até de miséria. Quando falamos daquele benefício de salário mínimo, que foi indevidamente cortado, cessado, nós estamos falando de pessoas que estão vivendo com salário mínimo, e de uma hora para outra vão passar momentos sem o salário mínimo. E como ficariam as suas despesas? Logo, o dano moral vem dentro dessa ótica de proteção, de trazer respeito, de resguardar verdadeiramente o ideário do trabalhador, de colocá-lo num pé importante dentro da previdência. A dificuldade que se encontra, talvez seja na valoração, mas quanto à viabilidade, essa doutrina e a jurisprudência já estão superando. Hoje é impossível enfrentarmos essa temática. Com relação à reparação civil, é outro problema crônico, porque como já anunciamos no início dessa aula, os valores ficam a critérios do julgador. Nós não temos uma regra objetiva, a moral de um vale mais do que a outra. Contudo, isso tem que ser feito dentro de um contexto, através de princípios, invocando também aquele princípio trabalhista conhecido, que o aposentado é a parte mais vulnerável, ele é o hipossuficiente, diferente, toda interpretação em dúbio promísero, é em favor dele, não ao contrário. Esse é o único método de aferir os valores? Não. O juiz também tem que olhar sobre o aspecto pedagógico, fixar um valor que seja ali uma fonte de desestímulo. Se aquela informação foi tão equivocada, tão grave, ora, não pode se repetir sob pena de afrontar um direito social. Assim, vamos para mais uma pergunta. Queria saber se existem precedentes favoráveis desse tipo de indenização? Pois bem, existem sim. Os valores ainda são módicos. Ora, 5 mil reais, ora, 2 mil, ora, 15 mil, ora, 10. Não há uma padronização, não há uma tabela, são as circunstâncias em si. Temos decisões que fixam um dano moral em 5 mil, como também temos decisão que fixa em 15, temos também decisão, algumas decisões que fixam em 50 mil reais. é a gravidade do problema, é a proporção do descaso, é a dimensão daquele ato que feriu um direito social por excelência. Assim, a valorização ainda é um grande desafio. A viabilidade, como nós já percebemos, é um assunto superado. Apesar de uma evolução dessa temática, a jurisprudência e alguns doutrinadores têm confirmado a plena viabilidade do dano moral previdenciado. Os valores, eles ficam objetivamente para o magistrado. Depende da casuística, do caso concreto, a proporção daquele prejuízo, o efeito pedagógico ou educativo, a dimensão do ofensor, de um lado eu tenho uma simples pessoa física, de outro lado eu tenho um Estado com toda a sua rigidez, todo o seu patrimônio, todo o seu poderio administrativo, financeiro, enfim, isso sim também tem que ser colocado na balança. Temos que perceber essa ideia à luz de princípios e valores e por suficiente direito social, dignidade da pessoa humana, princípios da legalidade, eficiência, princípios da moralidade administrativa, do respeito, da solidariedade, enfim, é um contexto, um arcabouço principiológico, valorativo que o magistrado tem para resolver esse problema. Aliás, a fixação do dano moral é um problema crônico de há muito tempo, porque a moral ela é um aspecto subjetivo que vai variar de acordo com as pessoas dependendo do grau do dano. Ora vai afetar demais, ora vai afetar de menos, conforme as repercussões do ato lesivo. Mas o instituto da moral, a moral em si, é uma só. Ela está enraizada nas pessoas, as pessoas aí que devem ser tratadas de maneiras respeitosas por parte do Estado, por parte da administração pública. E à luz de alguns precedentes, tomo a liberdade aqui de realizar rapidamente a leitura de um importante julgado a respeito que trata dessa temática, ilustrando mais uma vez que o caso é melhor aferido à luz da jurisprudência. Assim diz o julgado, INSS é condenado a pagar 50 mil reais a uma grávida que perdeu o bebê após a negativa do auxílio-doença. O INSS foi condenado a pagar 50 mil reais de indenização após ela ter por várias vezes pedido o auxílio-doença diante a sucessivas negativas houve um problema crucial. A decisão foi da segunda sessão do TRF da quarta região. Uma moradora de Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul teria requerido o auxílio-doença com 20 semanas de gestação após seu médico ter indicado o repouso. O pedido foi negado duas vezes pela perícia. No dia 28 de abril ela perdeu o bebê e aí ela recorreu à justiça e a justiça lhe deu uma indenização no valor de 50 mil reais. De modo que aqui nós temos esse precedente também que demonstra o cuidado que a temática tem com o direito previdenciário dentro do dano moral das relações previdenciárias. o dano moral previdenciário que é uma novidade contudo ele está sendo estudado e aperfeiçoado. Dano moral previdenciário que possui um campo de pouso dentro dos direitos e conquistas sociais. Previdência direito social. Também o dano moral previdenciário que traz consigo a respeitabilidade da administração com relação aos seus princípios. Legalidade pessoalidade moralidade transparência eficiência e tantos outros. E mais traz consigo o dano moral previdenciário uma ideia de proteger bem e de incutir na sociedade o respeito aos direitos previdenciários. Um tema altamente desafiador que encontra guarida na doutrina e também com alguns precedentes. Não temos como falado precedentes ainda das cortes superiores mas isso é uma questão de tempo. Nós devemos aqui afirmar e confirmar a sua viabilidade totalmente possível juridicamente falando e necessário para o nosso ambiente social. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção desde já convido o senhor e a senhora para a nossa próxima aula ainda dentro do tema atualidades do direito previdenciário. Um grande abraço e até lá. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti